Fala torcedor atleticano, seja bem-vindo a mais um vídeo com as últimas notícias do Atlético Mineiro. Aqui você encontra todas as últimas informações do Galão da Massa. Antes de iniciar com as informações, eu peço gentilmente para que você inscreva-se no canal, deixe o seu like e deixe um comentário informando a cidade em que você está acompanhando o Galão. Além disso, ative o sininho das notificações e receba o mais rápido possível as últimas notícias do Galo. Luiz Soares recusa River Plate e faz revelação que empolga a torcida atleticana. O astro do futebol mundial, Luiz Soares, vem falando abertamente sua vontade de retornar ao futebol sul-americano. Nas últimas semanas, seu nome foi bastante vinculado ao River Plate, mas o jogador afirmou em entrevista que a eliminação na Libertadores fez com que ele mudasse de ideia. Fiquei muito empolgado com a possibilidade de ir para o River lutar pela Libertadores. Era um sonho que eu tinha de ganhar uma taça na América do Sul. Como o River ficou de fora, essa possibilidade foi descartada, disse o jogador. O sonho de ganhar um título de expressão na América do Sul chegou ao conhecimento de torcedores de vários clubes do Brasil, entre elas a do Galo, que agitou nas redes sociais pedindo o jogador com a camisa do Galo. Seria loucura pedir o Soares no Galo? Disse um torcedor nas redes. Deixe nos comentários a sua opinião sobre a notícia. Também não se esqueça de se inscrever no canal e deixar o like no vídeo. E aí E aí Obrigado.